O caminho, mais desbastado, cheio de confiança, vê aproximar-se a morte. Não será ela a calma após a tempestade, o porto depois de travessia proximosa. Como é grande o espetáculo oferecido a alma resignada que o se apresta para deixar a terra após uma vida dolorosa. Atira um último olhar sobre seu passado, rever, numa espécie de penumbra, os desprezos suportados, as lágrimas concentradas, os gemidos fados, os sofrimentos corajosamente sustentados. Dozen, sente-se desprender dos laços que aprendiam a este mundo. Vai abandonar seu corpo de lama, deixar para bem longe todas as podridões materiais. Que poder, retemer, não deu ela provas de apresão, não sacrificou seus interesses à verdade, ao dever. Não esgotou, até o fim, o cálice purificador. Também vê o que a espera. As imagens fluídicas dos seus atos de sacrifício e de renúncia. Seus pensamentos generosos. Tudo o precedeu, assinalando, como paralisas brilhantes, a estrada da sua ascensão. São esses os tesouros da vida nova. Ela destina tudo isso e seu olhar elevasse-se e ainda mais alto. Lá, onde ninguém vai senão com a luz na fronte, o amor e a fé no coração. Perante esse espetáculo, uma alegria celeste penetra a quase lastimã não ter sofrido. Uma verdadeira prece. Uma espécie de grito de alegria irrompe das profundezas do seu ser sobre o barrio ao seu mestre bem-amados. No espaço perpetuam esse grito de liberdade, ao qual se juntam os críticos dos espíritos felizes que, em multidão, se apressam a recebê-la. 51. A prece. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solidário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fegunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabram o momento, de pesar o íntimo de desespero, quem não achou na prece é calmo, o reconforto e o alivio aos seus males. Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência invocável. A alma expõe suas angústias, seus desânios, implora socorro, apoio, indulgência. E, então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele dono que demana toda a força para as lutas deste mundo. Todo o pau sangue para as nossas feridas, toda a luz para as nossas certezas. E essa voz consola, que anima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação histórica. E, então, erguemos-nos menos tristes, menos atormentados, um raio de sol divinos e um em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Há homens que desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula. Esses jamais oraram, ou, talvez, nunca tenham servido a orar. Ah, sem dúvida, se só se trata de padre nosso, proferindo sem convicção, de respostos tão bons quanto intermináveis. De todas essas orações classificadas e numeradas que os lábios balbuciam, mas das quais o coração é em toda parte, pode-se compreender tais críticas. Porém, nisso não consiste a prece. A elevação acima de todas as coisas terrestres. Um ardente apela as potências superiores. Um impulso, um gol para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material. E onde o ser devem as inspirações que lhes são necessárias. Quanto maior for seu alcance, tanto mais sincero é seu apelo. Tanto mais distintas e esclarecidas se revelam as harmonias, as vozes, as belezas dos mundos superiores. É como que uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual ela percebe mil impressões consoladoras e sublimes. Empreguem-se, embriagam-se e retemperam-se nessas impressões, como num banho fluídico e regenerador. Nos colóquios da alma com a potência suprema, a linguagem não deve ser preparada ou organizada com antecedência. Sobretudo, não deve ser uma fórmula, cujo tamanho é proporcional ao seu importe monetário, pois isso seria uma profanação e quase um sacrilégio. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. É um grito, um lamento, uma efusão, um aprântico de amor, uma inventoração, um exame de seus atos, um inventário moral que se faça sob a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar e o grito para o céu. Não há horas para a prece. Sem dúvida, é conveniente elevar seu coração a Deus no começo e no fim do dia. Mas, se não vos sentires motivados, não oreis, é melhor não fazer nenhuma prece do que orar somente com os dados. Em compensação, quando sentires vossa alma internecida, agitada por um sentimento profundo, pelo espetáculo do infinito, deveis fazer a prece, mesmo que seja à beira dos oceanos, sob a claridade do dia, ou debaixo da cúpula brilhante das noites, no meio dos campos e dos bosques sombreados, no silêncio das florestas, pouco importa. É grande boa toda a causa que, produzindo lágrimas em nossos olhos ou dobrando os nossos joelhos, faz também emergir em nosso coração um hino de amor, um grado de admiração para com a potência eterna que lhe os nossos passos por entre os abismos. Seria um eu julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Os males que desejaríamos afastar de nós são, muitas vezes, o condição necessária do nosso progresso. Se fossem suprimidos, o efeito disso seria tornar estéreo a nossa vida. De outro modo, como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maior parte destes ser incapaz de discernir o que convém, o que é proveitoso. Alguns perdem a fortuna, ignorando que esta, dando um vasto campo às suas vastões, seria uma desgraça para eles. Na prece que diariamente dirige ao Eterno, o sábio não pede que o seu destino seja feliz. Não deseja que a dor, as decepções, os revezes lhes sejam afastados. Não. O que lhe implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que lhe solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos bérevolos, a fim de suportar dignamente os maus dias. E os bons espíritos respondem ao seu apelo. Não procuram desviar o curso da justiça ou entravar a execução dos decretos divinos. Sensíveis aos sofrimentos humanos, que conheceram e suportaram, eles trazem a seus irmãos da Terra a inspiração que os sustém contra as influências materiais. Favorece esses nobres e salutares pensamentos, esses impulsos do coração que, levando-os para as regiões, os libertam das tentações e das armadilhas da carne. A prece do sábio, feita com recolhimento profundo, isolada de toda preocupação egoísta, desperta essa intuição do dever, esse superior sentimento do verdadeiro, do bem e do justo, que o guiam através das dificuldades da existência e mantém em comunicação íntima com a grande harmonia universal. Mas, a potência soberana só representa a justiça, é também a bondade, imensa, infinita e caritativa. Ora, por que não obteríamos, por nossas pressas, tudo o que a bondade pode conciliar com a justiça? Pedir apoio e socorro nas ocasiões de angústia. Mas somente Deus pode saber o que é mais conveniente para nós e, na falta daquilo que lhe pedimos, enviar-nos-é a proteção fluídica e resignação. Logo que uma pedra fende as águas, vê-se-lhes a superfície a vibrar em ondulações concêntricas. Assim, também o fluido universal vibra pelas nossas pressas e pelos nossos pensamentos, com a diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto as do fluido universal se sucedem ao infinito. Seres, todos os mundos estão banhados nesse elemento, assim como nós o estamos na atmosfera terrestre. Daí resulta que o nosso pensamento, quando é atuado por grande força de impulsão, por uma vontade perseverante, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. Uma corrente fluídica se estabelece entre umas e outras e permite que os espíritos elevados nos influenciem e respondam aos nossos chamados. Mesmo que estejam nas profundezas do espaço, também sucede o mesmo com todas as almas sofreidoras. A plécia opera nelas com a magnetização à distância. Penetra através dos fluidos espessos e sombrios que envolvem os espíritos infelizes. Atenham as suas mágoas tesas. É a flecha luminosa. A flecha de ouro rasgando as trevas. E a vibração harmônica que dilata e faz rejubilar-se a alma oprimida. Quanta consolação para esses espíritos ao sentir que não estão abandonados. Quando vejo eles humanos interessando-se a renda por sua sorte. Sons alternativamente poderosos e termos. Elevam-se como um cático na extensão e repercutem com tanto maior intensidade quanto mais amorosa for a alma de onde emanam. Chegam até eles. Comovem-nos e penetram profundamente. Essa voz longínqua e amiga dá-lhes a paz, a esperança e a coragem. Se pudéssemos avaliar o efeito produzido por uma prece ardente, por uma vontade generosa e enérgica sobre os desgraçados, os nossos votos seriam muitas vezes a favor dos deserdados, dos abandonados do espaço, desses em quem ninguém pense que estão mergulhados em sombrio desânimo. Orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das mais eficazes formas de caridade. Todos podem exercê-la. Todos podem facilitar o desprendimento das almas. Apreviar o tempo da perturbação porque elas passam depois da morte, atuando por um impulso caloroso do pensamento, por uma lembrança benévola e afetuosa. A prece facilita a desagregação corporal, a reju do espírito a libertar-se dos fluidos grosseiros que o ligam à matéria. Sobre a influência das ondulações magnéticas projetadas por uma vontade poderosa, o torpo cessa, o espírito se reconhece e a senhora e a sítio-se próprio. A prece por outrem, pelos nossos parentes, pelos infortunados e enfermos, quando feita com sentimentos sinceros e ardente fé, pode também produzir efeitos salutares. Mesmo quando as leis do destino lhes sejam um obstáculo, quando a aprovação deva ser cumprida até o fim, a prece não é inútil. Os fluidos benéficos que trazem se acumulam-se para, no momento da morte, recaírem sobre o perispírito do ser amado. Reunidos para orar, disse o apóstolo, A prece feita em comum é um feixe de vontades, de pensamentos, raios, harmonias e perfumes que se dirigem mais poderosamente ao seu alvo. Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar, de abalar as massas fluídicas, que alavanca a poderosa para a alma entusiasta, que dá ao seu impulso tudo quanto há de grandioso, de punida e levada em si. Nesse estado, seus pensamentos irrompem como corrente impetuosa, de abundantes e potentes reflúrgios. Tem-se visto, algumas vezes, a alma em prece de esprender-se do corpo ir, e lembreada pelo êxtase, seguir o pensamento fervoroso que se projetou como seu precursor através do infinito. O homem traz a si um motor incomparável, de que apenas sabe tirar medíocre proveito. Entretanto, para fazê-lo agir bastam duas coisas, a feia vontade. Consideradas sob tais aspectos, a prece perde todo o caráter místico. O nome é mais a obtenção de uma graça, de um favor, mas, sim, a elevação da alma e o relacionamento desta com as potências superiores, fluídicas e morais. A prece é o pensamento inclinado para o bem. É o fio luminoso que liga os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados nas almas livres e radiantes. Desdenhá-la seria desprezada para a única força que nos arranca ao conflito das paixões e dos interesses, que nos transporta acima das coisas transitórias e nos une ao que é fixo, permanente e imutável no universo. Em vez de repelermos a prece, por causa dos abusos ridículos e odiosos e que foi o incerto, não será melhor nos utilizarmos dela com critério e medida. É com recolhimento e sinceridade, é com sentimento que se deve orar. Evitemos as fórmulas panais usadas em certos meios. Nessas espécies de exercícios espirituais, apenas a nossa boca se move, pois a alma a conservar se muda. No fim de cada dia, antes de nos entregarmos ao repouso, perscrutemos a nós mesmos, examinemos cuidadosamente as nossas ações. Saibamos condenar o que for mal, a fim de o evitarmos, e louvemos o que o vemos feito de bom e útil. Solicitemos da sabedoria suprema que nos ajude a realizar em nós e ao nosso redor a beleza moral e perfeita.